salve salve rapaziada beleza começando mais um vídeo no canal se inscreve quem não é inscrito bora para mais um vídeo pessoal hoje eu vim aqui no evento do Galaxy Clube mano e sem mais sem menos tô aqui com o Petito mano cara gente boa demais a gente tava aqui no evento quando eu falei para ele meu vamos gravar o seu carro falou bora então galera é uma coisa que eu tava esperando muito né para poder gravar no canal que o Petito com o pessoal da Copilano Rider aqui no Brasil são minha inspiração e como vocês sabem como vocês acompanham sou louco para ter um e mano sem mais delongas vamos falar com o Petito aqui espero que vocês gostem do vídeo se inscreve no canal ativa a notificação curtam bastante deixem nos comentários tá porque o Petito realmente merece muito fechou bora para cima galera e olha o bravo aí ó salve Petito salve meu mano para que você tá de mesa total vamos que vamos ver se inscrevendo mano primeiramente muito obrigado aí né caiu como uma luva né eu como uma luva hoje aí esse ventinho aqui dos amigos do Galaxy Clube né a primeira vez que eu venho para falar a verdade nesse espaço já fui em outros espaços do Galaxy Clube mas hoje aqui achei muito legal pela que a gente acabou chegando um pouquinho tarde né galera aqui é o evento mais matinal né então pessoal a maioria já foi embora mas calhou de aqui te fazer agora esse vídeo aqui porque essa parada aí mostrar um pouquinho desse desse carro meu aqui num dos Galaxy que eu tenho que é o meu LTD 81 caraca galera olha aí mano que que vocês acham desse projeto galera então mano ele já falou o ano dele e a versão aqui tá bom mano Mano Petito como que é para você mano primeiramente tudo alohaider mano você é minha inspiração cara eu falo de coração mesmo te acompanho tá é um prazer imenso tá do seu lado conversando com você e a gente tá construindo uma amizade legal bacana onde um incentivo outro né e se Deus quiser vou ter um desse cara mas vamos ao assunto quando esse Galaxy Zão aí fala para gente mano como que é esse projeto como você iniciou esse projeto é então esse projeto na realidade é um projeto mais street né é um carro que segue todos os padrões da cultura ele tem a pintura no metal flake o jogo de raiada é o estilo dele ficou bem característico e só que eu fiz um carro mais para mim poder rodar o tempo todo sim então eu não pus sistema de suspensão nele não fiz nem sistema a nem o Hydraulic a gente tem um carro mais mais suave bem um trato nas bolas preparei os amortecedores para ele ficar estável gostoso de andar e era uma parada mais clean nesse carro como a gente tem como eu tenho os outros modelos tem a Chevrolet Caprice tem o Galaxy 67 que já são bombados o Rondinha aqui também é bomba eu queria um carro mais mais para o rolê e esse aí foi o projeto a ideia de ser feito dessa forma né vai nas filhas tirar uma onda enfim vamos que vamos cara e essa pintura mano essa pintura qual que era a cor dele antigamente ele era um vermelho liso sim ele não tinha um metal flake e era um vermelho mais claro né eu queria uma coisa mais escura um visual mais mas é que ele não parecesse tanto que ele tivesse o metal flake de luz você pega ele fora da luz numa parte escura ele praticamente parece ser um carro original tanto que eu conservei os filetes padrão da 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 do LTD 81 eu conservei o estilo da grade capas de farol tudo um padrão bem clean para quando você tivesse um lugar mais mais escuro lugar que não aparece tanto o carro ficasse mais no estilo original e aí dei um impacto na hora que vem uma luz na hora que vem o sol em sida do metal reluzir e a galera tipo já corre essa é a palavra já falou uma coisa diferenciada né cara aí a primeira vez que eu vi ele é tá até no canal aí pessoal foi lá no CTN que tava com as 20 sim sim eu montei ele primeiro com jogo de ar ouvinte mas não tem jeito né a origem da cultura a gente vive né e as 14 as 13 são a inspiração né do visual né sim aí eu queria mudar as rodas não teve jeito aí eu fui as 14 né aí coisa as 14 cara eu vi bastante diferença quando você colocou essas 14 mano porque as 20 são bem grandes né e essa daqui já meu caso perfeito é essa deixou o carro ele mais baixinho deixou assim mais mais agressivo vamos dizer a gente tava a gente tava bonito ele tava no visual bem legal ele fica mais mais é o carro mais no estilo entre aspas donk né aquele visual mais donk mais cheio tudo bem que os donk andam com rodas é 26 30 32 até mas ele fica um galaxy em si fica com visual mais mais cheião mais donk mas eu curto aqui não tem não tem como mano e como que é para você andar com ele na rua o sistema dele que você fez ele bem street como você falou no começo vai precisar andar na rua para ele ficar bem legal é um carro meu totalmente de rolê tranquilo é esse carro ele ele na realidade veio de um dono que curtiu uma certa performance então ele tem alavanca da bm gringa no assoalho foi feito de uma forma diferente ele tem os bancos duplos dividido na frente e a motorização dele contém um 18 302 um andar com uma rola de bjet e ele deve estar com algum comando de performance porque você sente que é um carro que puxa muito forte é um motor que você cravo o pé o carro cresce aceleração anda bem anda muito legal então por isso que eu quis ele mais triste justamente por conta disso por ser um carro mais mais social vamos ver se fazer um rolê eu quero um pouco mais longe porque nunca hidráulico você tem muita dificuldade de você deslocar às vezes até o pessoal falar os carros low rider não aparecem tanto não são vistos aí mais os eventos porque realmente há uma dificuldade de você deslocar um carro que tem uma suspensão extremamente dura até alguns lugares que nem eu moro na freguesia do a região de pirituba para mim sair até a zona leste para mim até a zona sul é muito difícil ele aqui de fazer guincho então são carros que a gente acaba utilizando mais em momentos específicos de preferência perto de casa mas a nossa região mesmo é então me falaram mesmo que o carro quando ele é hidráulico ele é bem mais duro muito ou ele mais duro a pancada dele é muito seca é infelizmente aqui em São Paulo a gente não tem ruas legais né então você vai para determinado lugar que você vai você corre o risco de estourar um pneu por causa da força aqui do peso do carro você não corre o risco de estourar uma mangueira enfim é é legal mas ao mesmo tempo é complicado a gente reduz um pouco isso esses rolês porque até mesmo você não tem hoje é muito difícil equipamento a manutenção tá muito mais complicada hoje em dia que tá bem difícil de trazer as peças da gringa importar tá tudo muito caro então a gente começa a ter um certo cuidado a mais para não para não detonar o carro né o que eu tava reparando bastante é a parte da grade que tem a parte lateral né dessa dessa parte do carro sim você mesmo que colocou ou é do modelo mesmo não é do próprio modelo do carro mesmo esse carro ele tá todo com característica de fábrica ainda instalado então os frisos laterais da carroceria os frisos da porta é volante é vidro dianteiro para-choque o acabamento de borrachão é tudo do carro esse carro era um carro muito íntegro então é um detalhe que ele tinha de funilaria e de pintura não era nada absurdo então foi um carro vou dizer até que fácil de deixar pronto né deixar ele feito cara e meu eu gostei muito né primeira vez que eu tô vendo ele com com essas rodas né a primeira vez eu vi ele com a luz mas assim ficou muito legal uma fim tem muito mais ficar mais old school né fica bem mais ou mais old school ele ficou visual mais uma chamativa assim né você fica mais um encostadinho no chão é né e a pergunta que nunca calar eu sei que você montou ele mais street assim mas pensei colocar uma suspensão joga cozinha nesse modelo nesse carro não realmente a ideia deixar ele padrão original como já tem o verdão e a caprice com o sistema feito sim tá bom demais já dá para me divertir bastante inclusive o verdão logo logo ele tá voltando a gente tá colocando a mecânica nele no mês que vem o motor câmbio trocar as baterias fazer um upgrade lá sim e vamos voltar com novidades interessantes aí para quem curte cultura low rider cara é eu vou eu falo para você cara vocês vocês são inspiração porque eu vejo que eu tô aprendendo né cada dia eu aprendo mais né e assim tendo boas referências igual você o Adriano é o Denis né o Renato eu converso muito com o Renato do último ano o pessoal que ajuda a dar uma força né mano e cara é um projeto que é muito legal uma história né a história muito legal e vamos que a gente vive isso né é muito legal e assim creio que antigamente era bem mais difícil o acesso mas hoje hoje é hoje o acesso é mais prático mas em compensação o custo é maior é mesmo não fica tão fácil e quanto era porque a o que nós do Revolução a gente prega é que ninguém vem ao low rider à toa sim sabe ninguém vem procurar saber o que a cultura low rider à toa então acho que a informação ela tem que ser dada da forma didática e correta a pessoa entendeu que a cultura low rider às vezes o cara vem perguntar mas o carro pula isso 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 ah não é para mim o legal eu gosto de correr com o carro é respeito total mas você tem que dar a informação você tem que conversar com a pessoa você tem que ser didático em relação ao que é o cultural do low rider as pessoas entenderem e verem se aquilo realmente é o que veste né nada pessoa veste um tipo de projeto tem o cara que vai ser mais do rock road tem o cara que vai ser do rock road e por aí vai fusca sabe então cada um se encaixa no seu no seu parâmetro no que curte não precisa negar a informação ou achar que porque ela o rider é melhor que os outros não ninguém aqui é melhor que ninguém aqui a gente vive cultura low rider como os caras vive lá fora entendeu então ao conversar ou bater um bom papo e as boas ideias é o que é o que nos leva então é e é igual falta você eu falar do outro tempo ao tempo agora a gente tava conversando em off vai dar uma grana investir isso pesquisar low rider é sonho sim para quem realmente tem tem como intenção e gosta não é barato não é fácil é a maioria dos low riders no Brasil hoje não tá dentro da periferia sim sabe muito bem onde onde está mas a gente luta pela periferia até porque é uma cultura de rua uma cultura periférica ela não é só dos latinos nos Estados Unidos ela é do povo negra do povo pobre é do povo dos guetos povo da periferia americana entendeu então é ela tem como origem os latinos mas ela se expandiu para os negros ela se expandiu para as periferias ela se expandiu os portorriquenhos é para os cubanos enfim ela é uma cultura de rua você não vai ver o Justin Bieber passeando de low rider mas você vai ver o Snoopy você vai ver o Dre você vai ver Cypress Hill e por aí vai quem veio da periferia e aí são as referências né mano querendo não tem muita coisa de fora só sim só as referências que a gente tem eu eu vim para o low rider através do hip-hop sim que me trouxe para o rider foi o hip-hop e ao com o passar do tempo eu fui é pesquisando sabendo da cultura me envolvendo para chegar aonde hoje eu cheguei são mais de 20 anos anos dentro do cultural desde 1997 nós bastante tem falando é pesquisando e vivendo cultura low rider sim cara aí é igual falei para você e repito aqui para galera para vocês verem cara inspiração porque assim é não sei explicar o sentimento que vem da área da cultura low rider você ter um você aprender mais né não é só você ter um que assim é você aprendendo tudo de tudo um pouco como que funciona na realidade a cultura low rider ela tem começo meio e fim sim essa que é a questão é diferente de alguns outros customizações de veículos que elas vão se alterando conforme vai passando os anos modificando não cultura low rider tem o seu começo meio e dentro dos caracteres da da do que você quer fazer vamos ver se quer um carro mais latino então você vai ter um carro mais colorido um carro com mais desenhos com mais visuais você quer um carro mais dentro da periferia de copton você vai ter um carro mais liso um carro sem tantos detalhes mas com as rodas com ou não sistema hidráulico eu que difere cultura low rider não é só o sistema hidráulico sistema hidráulico é mais um componente que difere a cultura low rider sim o trono rider é maior do que só a suspensão então você vai ter low riders mais com mola cortada com mola encolhida você vai ter low rider com suspensão a ar você vai ter low rider com suspensão hidráulica e vai ter n vertentes da cultura sim a hidráulica seria o primordial do cultural mas dentro da cultura os primeiros patiucos andavam com o carro com saco de cimento dentro do carro saco de areia os carros andarem baixo não tinham nem rodas nem rodas cairadas você vai falar que os cara não era low rider não há possibilidade de falar isso não tem como não é a o cultural EA vertente do low rider é muito maior do que às vezes a gente acaba achando que é só pintura e roda e é vivência é viver low rider caraca que legal cara muito obrigado estamos juntos é pela pela oportunidade né caiu como que a gente tava no evento e a gente começou a filmar aqui pode crer quero primeiramente agradecer aí seu tempo também não estamos brigado mesmo de coração e fala vocês são inspiração demorou mesmo que a gente puder ajudar sempre você quer entender um pouco mais de cultura low rider quer quer trocar as ideias a gente tem o nosso está grande aí do revolução car club e tem o meu particular que é o petito pesadelo low rider também na hora que quiser bater um papo quiser dar um salve lá no direct a gente tá sempre a disposição para bons papos é isso daí cara ó pessoal sigam ele lá no Instagram tá é petito pesadelo low rider até a revolução car clube e isso é um car clube também né cara muito obrigado mesmo de coração tamo junto e não valeu mesmo tá e aí pessoal que vocês acharam do vídeo tá aí mano se inscreve no canal ative o sininho tá Galaxy muito lindo diferenciado e é isso galera beleza tamo junto e até o próximo vídeo valeu fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri